A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amigos, tenemos que hablar un par de cosas Quise salir un rato antes para dar un ojo a la cara de ustedes A CIDADE NO BRASIL 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 que estão sendo Viejas Locas e mais que nunca. O que acontece é que não somos Viejas Locas, mas essa é a continuação de Viejas Locas. O que não vamos levar os sentimento. O que você fica? Se leva bem pro dentro! E por isso o que eu sigo onde é que vem da loja, para que eu me muda. Vamos Viejas Locas, vamos Viejas Locas, vamos Viejas Locas! Eu tenho que falar isso com vocês porque me parece mais importante que falar com 10 mil periodistas, entendeu? Essa explicação eu vou agora e nunca mais porque são os primeiros que chegaram ao lugar, entendeu? São os primeiros. Se disseram muitos golpes por aí e, na verdade, não salgo a desmentir nada porque eu creio em mim mesmo e sei o que vou fazer. E se eu faço algo que a alguém lhe moleste, perdónenme, mas não podemos conformar a todos, entendeu? Vocês se vão dar conta agora se fazemos cumbia, se estamos cheios de plata ou se já nos cansou o rock and roll, hein? E, sabe? Também, por outro lado, capaz que eu salgo... Não sei se são desculpas ou uma explicação, mas sei que ser fanático de um grupo é forte e... E eu te pedi mil disculpas por ter desfeito isso, não? E eu tenho que levar muito dentro. Igual, logo, não pode dizer que eu sempre digo que não sejam fanáticos de ninguém, hein? Eu fui o primeiro que lhe disse que não sejam fanáticos de ninguém e nem sejam reintoxicados, entendeu? Porque nada é eterno neste mundo. Vocês têm que ser fanáticos da gente que vive dentro de sua casa, entendeu? Vocês têm que ser fanáticos da gente que vive dentro de sua casa, entendeu? E a gente que vai fazer algo com o que quer dizer. Aguante todos nós. Aguante toda a gente que vive. Espero que... Espero que les guste lo que vamos a hacer. E, na verdade, que há dois músicos novos, como a guitarra e o baixo, que têm muito boa onda com nós, não? E, na verdade, que vocês nos apoiem a eles, é como que me apoiem a mim, hein? Eu gostaria que les tirem boa onda e... E me gusta falar com a gente, loto, porque... Veo muitos cantantes, muitos políticos que llevan muitas tribus e não dizem nada, viste? E se ninguém dizem nada, vocês não sabem com quem, não sei, com o outro lado, entende? Eu gostaria de falar pessoalmente, um por um, um por um, com vocês, mas... Em algum lado nos vamos encontrar, hein? Cinco minutos e saímos, hein? Obrigada a gente que creuou nisso, hein? Muito obrigada. E dano, hein? Engenho! Melhor A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Todos os dizes, eu não fui. Muitas coisas se estão perdendo. Eles esperaram o passe. Alguém se foi? Alguém se foi? Todos os dizes, eu não fui. 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Estás assim! De vez em quando A vida se joga mal E estás colando De uma soga Que chica disse Que não te aguanta mais Que nunca beijas Passam coisas Quando estes triste E importante pensar Que tudo isto vai passar Hoje em dia Que não é mais grande Que tudo isso vai ser 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 Amigo Porque A cidade de São Paulo, 156, Vazmánio. Muito obrigado, Vazmánio. Muito obrigado, Vazmánio. Muito obrigado. Vai novas, nie. Tempo. E aíbenопасas Kim. Toma. Esses da오� ReinintLER! Há falta em dernier quarter prazer. Dimenselo Bué estado, 5.300. E lábima número 3 gutenbergh para oitetura. E os legendários são o sábado 9 de julho, no Bar Oeste, Villegas, 2218, São Justo, a 5 quadros da Universidade, em Dona com Viejo Berri. E as massas lunáticas são o sábado 9. Massas lunáticas. Ah, havia um por aí. O Lula 5330. O Lula 5330. O Lula 5330. A ver, eles estão muito bem por aí. O tema, o Oso. Não, nem pedo. Nem pedo, como é esse tipo. – Es el Galo 52– – Os vamos logo. – Pas da. Dai Mar, sei lá. – Suede né Massa. A Lula 53. Ahá! Oh sé, ohhaftia. Ah, ah, ah. Ah, ah, está aquí na casa. Música 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 Música